A BMW revelou as peças M Performance para o novo BMW Série 5 Sedan e elétrico i5. Desde a primeira geração do modelo, o BMW Série 5 Sedan se caracteriza por uma esportividade refinada e alto nível de conforto em longas distâncias. A nova oitava geração do Sedan executivo de maior sucesso do mundo também destaca seu caráter de desempenho dinâmico com suas proporções atléticas. As peças BMW M Performance, que estarão disponíveis a tempo para o lançamento no mercado do novo BMW Série 5 Sedan e do BMW i5 totalmente elétrico em outubro de 2023, aprimoram especificamente sua aparência esportiva. A gama de peças aerodinâmicas interiores e chassis oferece muitas opções para personalização de alto desempenho. Os componentes aerodinâmicos e externos de alta qualidade do BMW M Performance, tornam o esportivo e elegante Sedan executivo ainda mais atlético. Eles foram especialmente desenvolvidos para o novo BMW Série 5 Sedan e o novo BMW i5. M Sport Specad ou M Sport Specad Pro e adaptam-se perfeitamente à geometria e ao design do veículo. As peças aerodinâmicas e externas originais BMW M Performance são sempre testadas e aprovadas. De acordo com as rígidas diretrizes de qualidade do grupo BMW, por já estarem homologados com o veículo completo, não é necessário registrá-los junto aos órgãos reguladores. As rodas de liga leve M Performance disponíveis para o novo BMW Série 5 Berlina e para o BMW i5 totalmente elétrico são ideais para um estilo de condução desportivo e conferem um visual altamente distinto. A gama do novo BMW Série 5 Sedan e do novo BMW i5 inclui conjuntos de rodas de 19 e 21 polegadas. O sistema de freio M Performance de 20 polegadas oferece a potência de desaceleração necessária para um estilo de direção esportivo. Suas pinças de freio pintadas de vermelho com o logotipo M de quatro cores parecem particularmente distintas em conjunto com o design de aro aberto das rodas de liga leve, de 21 polegadas.